A oração de hoje, dia 31 de janeiro de 2020, tem por base as palavras do Salmo 103, versículo 2, que diz Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O salmista nos ensina a ser gratos, a ter um coração agradecido a Deus, para que assim nós possamos contar os inúmeros benefícios que Ele já fez e continuará fazendo em nossas vidas. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, por tudo que o Senhor já fez, pelos inúmeros livramentos que conhecemos e aqueles que nem vimos, mas que o Senhor nos deu. O Senhor preservou a nossa vida, o Senhor nos escondeu do inimigo, O Senhor trouxe a provisão para a nossa casa. Obrigado por todos os benefícios que o Senhor já derramou em nossas vidas e continuará derramando até o fim dessa vida, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu santo nome. Amém.